Oi meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês ensinando como editar vídeos pelo celular Que é com o aplicativo InShot que eu estou usando no momento Eu sempre usei o iMovie desde quando eu comecei o canal Porém eu vi que nesse aplicativo tem muito mais funções do que o iMovie E o iMovie é só pro iPhone, né? E o InShot não Serve pra qualquer tipo de celular E esse vídeo vai ajudar bastante pra quem quer criar um canal no YouTube Ou que quer aprender mesmo como editar vídeo E eu espero muito que vocês gostem Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no meu canal E seguir lá no Instagram que eu vou estar deixando aqui embaixo pra vocês Então é isso, vamos lá pro tutorial Bom, então eu entro no aplicativo, né? Que é o InShot que eu falei pra vocês Vou em vídeo e seleciono o vídeo que eu quero É só clicar em cima assim E daí sempre no começo do vídeo eu me arrumo assim, né? Vejo qual posição fica melhor E daí eu já sempre corto Eu sempre corto na parte que eu começo a abrir a boca, que eu começo a falar Aí eu clico em cima Coloco dividir, né? Pra não apagar tudo Vou dividir só a parte que eu quero apagar E clico excluir Agora eu vou cortar a parte que eu vou pôr na minha vinheta, né? Que eu começo falando Oi, meus amores Começando mais vídeo aqui no canal Aí eu já coloco a minha vinheta logo em seguida A minha vinheta eu já deixo pronta É só clicar no maisinho ali do lado Colocar em vídeo E selecionar o vídeo da sua vinheta E daí depois de ter selecionado a minha vinheta Eu volto pra trás nessa linha branca E pra conferir, né? Pra ver como ficou Agora eu vou escolher uma transição pro meu vídeo É só clicar nessa bolinha branquinha que tem debaixo do vídeo E vou selecionar o jeito que eu quero que comece a minha vinheta Tá vendo? Que cada coisa que eu clico aparece de um jeito E tem várias transições Só vocês ir arrastando pro lado Que tem vários jeitos Essa entra de lado E daí eu vou escolher essa mesmo Que eu sempre uso nos meus vídeos Que fica assim meio transparente E daí vamos pra outra parte Essa parte que é depois da vinheta, né? Que eu começo falando qual vai ser o vídeo que eu vou gravar e tal E daí eu volto na parte que eu falo que é com o aplicativo Porque essa parte eu erro Então eu vou cortar ela Então eu vou até a parte que eu falo que é com o aplicativo Aí eu corto Ó, vou mostrar pra vocês que eu vou errar, quer ver? Então eu volto na parte que eu erro Coloco dividir A parte que eu quero excluir Ó Falei errado, tá vendo? Eu ia falar e no fim eu não falei Então eu vou excluir essa parte Coloco dividir e excluo Depois vocês vão clicar em adesivo Vão entrar no rolo da galeria E vão pegar a foto que eu Que é a que eu peguei, né? Que é a do InShot E vou colocar bem na hora que eu falo O do aplicativo InShot, né? Vocês podem abaixar a foto em PNG Qualquer coisa que vocês quiserem É só clicar em adesivo E entrar no rolo da galeria Que vocês vão conseguir colocar, tá bom? E daí é só clicar naquele pincelzinho Que vai ter em cima da imagem E você clica lá pra editar E daí vai aparecer as transições Que você quer que apareça Na hora que aparecer a foto Se você quer que... Ó, tá vendo? Eu vou clicando assim E vai aparecendo as transições E o jeito das transições Então aqui eu escolhi Essas duas setinhas Coloco em confirmar ali No negocinho de confirmar E daí eu volto Pra ver se a foto Ficou bem na hora que eu falei, né? Tudo certinho E daí eu deixo rolando Pra mim ver as partes que eu errei Já pra mim ir cortando Como vocês podem ver Eu erro bastante E daí as partes que eu errei Eu vou dividindo e cortando Como eu ensinei pra vocês Agora vamos pra outro passo Agora eu vou mostrar pra vocês Como eu coloco o emoji na tela De like É, inscreva-se Aqueles barulhinhos, sabe? Quando aparece na tela Então eu volto Bem na parte que eu falo Não esquece de deixar o like Bem na parte que eu falo like Eu clico no meio Pra mim ter uma noção Da onde eu vou colocar Vou naquele mais em vermelho de novo Clico em adesivo E vou selecionar a imagem Que eu tenho do like Na minha galeria É, eu baixei em PNG Como eu falei pra vocês Vocês podem baixar em PNG também Tá? É, eu procuro, ó Pego a fotinha do like E vou pôr em algum lugar da tela E daí eu vou ajustar O tamanho que eu quero, né? E o lugar que eu quero E vou colocar aí embaixo Assim, porque eu acho que fica melhor E daí eu vou deixar Bem, bem pouco tempo Tá vendo essa linha Essa linha meio verde em cima aí? É o tempo que você quer Que fica passando na tela Se você puxar pra trás Ele vai diminuir Então, ó Eu coloquei bem pouquinho Bem na parte que eu falo Só like Na parte que eu falo like Ele aparece Depois já sobe, entendeu? Aí você vai arrastando E vai vendo O tempo que você quer Que apareça na tela E daí depois que eu coloquei Eu volto pra trás Pra ver como ficou Se ficou tudo certinho Eu sempre confiro antes, tá? E daí depois eu já vou Colocar o inscreva-se, tá? É a mesma coisa Vocês vão em adesivo Clica em rolo da câmera Seleciona a imagem, né? Que é o inscreva-se Que eu sabia também em PNG E vou colocar na hora Que eu falo inscreva-se Sempre eu coloco Nas partes que eu falo, sabe? Eu vou tentando sincronizar Só arrastando aquele Negocinho em cima assim Que eu vou marcar pra vocês Que eu não sei falar o que é Então eu vou clicar No inscreva-se E vou arrastar pra trás Pra ficar só na parte Que eu falo Inscreva-se no canal Porque logo em seguida Eu vou colocar o meu Instagram Então o inscreva Já tem que ter sumido, né? Da tela Pra ficar só o meu Instagram Bem na hora que eu falo Também pra seguir no meu Instagram Eu sempre gosto De sincronizar as minhas falas Com as imagens Que eu coloco na tela Pra ficar bem certinho E daí eu coloco em editar A imagem, né? Que é onde eu marquei ele pra vocês E vou escolher uma transição Pra que apareça na tela Sabe o jeito que aparece na tela Assim a entrada do vídeo Da imagem Então eu escolho sempre A setinha pra baixo Que é essa que eu vou mostrar pra vocês Pra que dá uma impressão Assim que tá entrando na tela Sabe? Então eu volto Confiro ver como que tá Se tá tudo certinho E agora eu vou colocar O meu Instagram, né? Vou colocar o logo do Instagram E o meu arroba Eu clico em adesivo E passo pro lado Onde tá esse símbolo do Facebook Sabe? E aqui você encontra Todas as Os logos das redes sociais Que você quer pôr Daí eu clico no logo do Instagram Que eu quero colocar Seleciono o lugar da tela Onde eu quero deixar Aí eu vou Escolho uma transição Que é lá em editar Pra ver como vai ficar a entrada E eu sempre coloco A mesma transição No nome Meu que eu vou pôr Porque daí entra junto Sabe? Aí eu vou colocar o meu arroba Que é arroba Toanigabi Só colocar em texto, tá? Coloca o seu arroba E daí digita Aí você vai escolher a fonte E a cor que você quer Ó, eu vou escolher a fonte Que é nesses dois Azinho E daí Tem todas as fontes aí, ó Só é você escolher Do lado tem a cor Então eu vou escolher a fonte Que eu quero Vou escolher essa aqui Eu acho que fica bem grandinha Sabe? A letra Aí eu vou clicar Em transição Né? Naquelas bolinhas ali Que tá se mexendo Pra mim ver como vai Entrar o meu nome Como eu falei pra vocês Eu sempre gosto De colocar A imagem do Instagram E o meu nome Com a mesma transição Pra vocês entrarem junto No mesmo lugar Sabe? Então eu coloco Uma bordinha, ó Eu vou em borda Coloco uma cor Rosinha Que eu sempre gosto E daí eu vou passando Pro lado Vou colocando sombra E vou escolhendo O tom que eu quero Que fica o meu Instagram Aí se vocês quiserem Pode deixar um pouco Mais claro Um pouco mais transparente Sabe? Pra ficar bem Clarinho na imagem É só em opacidade E arrastar pra trás Pra ficar claro E se você quer que fique forte É só arrastar pra cima Pra frente, na verdade, né? Então eu deixo bem forte Assim mesmo Pra aparecer bem E daí eu coloco Bem do ladinho Do logo do Instagram Então pros dois Entra junto O logo do Instagram Com o meu nome Eu arrasto O meu nome lá em cima Tá vendo? Arrasto bem no começo Onde tá começando O logo do Instagram Pros dois ficarem Sincronizados E entrar junto E sair junto Então os dois Têm que ficar do mesmo Tamanho De comprimento Sabe? Então vai entrar junto Aí agora eu vou arrastar Um pouquinho pra trás Pra ficar junto Com o logo do Instagram Depois de ter colocado As imagens Agora eu vou pro som Que eu sempre gosto De colocar um toquinho Na hora que aparecem As imagens Eu vou em música Coloco em efeitos Vou em popular E vou escolher um toquinho Que eu quero Que apareça Na hora que aparecem As imagens Sabe? Na hora que aparece O inscreva-se O like E eu gosto bastante Desse buble Não sei falar Daí toda vez Que aparece uma imagem É só colocar em cima Na hora que você fala Tá vendo? Você tem que sincronizar Certinho Na hora que você Vai falar like Pra aparecer O toque Bem na hora Que aparecer a imagem Não sei se vocês Conseguiram entender E daí eu coloco Esse barulhinho De toque Em todas as imagens Que aparecem na tela Meu Instagram Like Inscreve-se Toda vez Que aparece a imagem Eu clico em cima dele E arrasto Pro lado Bem aonde Que aparecem As imagens Sabe? Eu vou colocar No meu Instagram Eu quero que O toque Apareça Bem na hora Que aparecer No meu Instagram Então aí Vocês vão ter Que sincronizar Bem certinho Dá um pouquinho De trabalho Mas não é tão difícil E daí Depois de ter colocado Eu volto pra trás Pra verificar Se tá tudo certinho Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não é difícil editar Vocês só precisam Pegar o jeito Então é isso E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau